Oi gente, hoje eu vou mostrar a minha máquina fotográfica de fotos instantânea Polaroid. Você que não é da minha época, não deve conhecer não, porque ela é do anos 80 a 2000. Depois dos anos 2000, ela saiu de linha, pararam de fabricar. Então é por isso. Eu tinha sonho, tive sonho de tê-la, mas foi só sonho de consumo mesmo, porque eu não consegui comprar os filmes dela não. Eram muito caros, usei somente uma vez, duas vezes. Eu tenho essa máquina faz uns 25 a 30 anos e estava lá guardada no meu armário, eu limpava, arrastava. E hoje eu resolvi abrir e pensei até em jogar ela fora, né? Mas ainda bem que eu mudei de ideia, porque isso aqui é uma relíquia. E vou dar uma olhadinha para ver se ela funciona, porque na verdade eu nem sei se ela funciona ainda de tantos anos guardada. Muito linda, né? Olha. Então, o filme dela, os cartuchos, a gente coloca e já sai a foto na hora. E o que desanimou também, me desanimou, que são poucas fotos. Eu não lembro direito, isso é 8 a 10 fotos. Então, são muito poucas fotos para muito dinheiro. muito caras, né? Muito caro o filme. Olha, muito linda, né? Vou guardar, deixar aqui, para mostrar para meus filhos, meus netos. Eles não conhecem essa máquina. E mostrando para vocês aqui, é claro, quem conhece já sabe, né? Que naquela época explodiu, né? Aparecia a propaganda, muito sobre ela. E quem não conhece, agora tá vendo. A fofura que é. Relíquia mesmo. Maravilha. É isso aí. Obrigada pela atenção. Fica com Deus.